Olá aí, sejam muito bem-vindos, eu sou o Arca e galera, hora de declarar a nossa guerra contra a Dinamarca. Sejam bem-vindos à nossa campanha de Europa Universalis 4, Jogando com a Suécia. Lembrando, se você gosta, deixa aqui no like, porque isso fortalece demais pra campanha continuar, pra gente não finalizar ela. E além do mais, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ative o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posto. Não tem só a Europa, galera. A Europa Universalis 4 tem de tonelada, tá? Mas tem outros jogos paradoxos, tem outros jogos de estratégia, tem jogos de gerenciamento, é o estilo que eu geralmente gosto de jogar, tá bom? Ok, galera. Hora de declarar essa guerra. Eu estou com um pouco de receio que esses navios aqui vão ser destruídos. Portanto, eu vou fazer isso e isso, né? Porque eles já travaram a movimentação pra cima e eu realmente não gostaria de perder tempo declarando essa guerra aqui. Eu vou pedir como objetivo aqui, Fim, tá? Porque Fim é um lugar um pouco mais fácil de controlar do que Gotland, por exemplo. Na verdade, eu nem vou pedir... Deixa eu olhar uma coisa. Lolan tem 8, Fim tem 16, aqui tem 16. Tá, eu acho que Fim mesmo é o melhor lugar, tá bom? A gente vai pedir Fim como objetivo de guerra. Eu poderia chamar a França como cobelígena, seria interessante, tá? Não é uma má ideia, mas não vou chamar não. E aqui, galera, eu vou colocar todo mundo menos a Escócia. Eu já expliquei, eu não quero que a Escócia lute contra a França. Eu acho que seria ruim pra gente, tá bom? Porque eu não quero que a Inglaterra, assim, declare automaticamente guerra na Escócia. Eu realmente não acho que é uma boa ideia. Beleza, então, esses aqui são objetivos. Tem um milhete, né? Um milhete sempre é bom, mas let's go! Vem em mim, França. Vem em mim, tá? A gente vai perder alguns navios de transporte, mas enfim, eu vou usar o Luiz. Deixa eu pegar aquele ali. Era isso que a gente queria pegar. Eles batalhando aqui é bem ruim pra eles, tá? Porque apesar de eu tomar a penalidade menos um aqui, ó, nosso exército é insanamente mais forte, tá bom? Assim, insanamente mais forte, tá bom? Ah, tá zoando que eu não consegui ir pra lá. Sério que eu vou ter que... Oh, fuck's sake. Tá bom. Você bloqueia ele. Tá bom, eu não tinha me ligado nisso. Tudo bem. E vocês iam pra cá. Vamos pegar esse capitão aqui. E o restante da galera, né? Dos meus vassalos, se de volta. Na verdade, você é suporte. Perfeito, Ken. Perfeito. Tá ótimo isso aqui. Let's go, guys. Navios ali sendo destruídos com sucesso. Nossos navios de transporte ficaram prontos, né? E esses navios aqui a gente, acho que até capturou alguma coisa, né? Ok. Isso aqui vai me dar bônus de siege aqui. Então, essa siege aqui vai acontecer rapidinho. Se esse cara estiver rushando aqui pra mim, é melhor. É melhor que ele esteja. Se ele estiver vindo pra cá, ok. Isso aqui que tá acontecendo é ótimo, pra falar a verdade. Vamos aqui pra esse forte. Vai ter navios aqui batalhando contra a minha pessoa. Batalhou, perfeito. E agora vamos bloquear essa região aqui, né? É ótimo que ele esteja aqui. É ótimo, tá? Eu vou utilizar pontos aqui também. Deveria usar? Talvez, não sei. Indiscutível, né? Indiscutível. Indiscutível, já que a gente tá com a ideia militar. Mas tudo bem. Eu capturei um navio de transporte. Esses navios de transporte eu gostaria de mandá-los pra cá, por favor. Ah, aqui tem três revships da Noruega. Três revships da Noruega é pesado, né? Três revships da Noruega é pesado. Bom, ganhamos a batalha. Perfeito, ok. Ganhamos outra batalha. Estamos estourando esses navios, né? E esse forte aqui, ele vai cair, assim, muito rápido, né? 21% já de chance. 35%. Mas de novo? Dá pra parar, pô? Tá zoando? Malditos revships. Ok. Agora que a gente tenha destruído alguns aí da Noruega. Perfeito. Capturamos aqui. Vem pra cá. Nisso, eu vou pegar dois escaras. Dois escaras. Ah, canhões não. Canhões não, por favor. Dois desses caras pra cá. Vem aqui pra Holsten. Vem pra cá. É isso, né? Ok. Vamos pegar aqui a capital agora. Cadê o bloqueio? O bloqueio tá acontecendo? Tá acontecendo. Tem mais um ali do bloqueio. Tem mais um do bloqueio. Não vou nem fazer barrage agora. Agora nem vou fazer barrage, galera. Nem vou me preocupar em fazer barrage aqui. Ele tá em 57% aqui ainda, tá vendo? Maravilhinho, né? Isso aqui tá acontecendo, ok, hein? Galera toda rushando ali. O mais complicado vai ser essa região, né? Mas depois a gente invade a França lá. Vai ser bonito. Primeiro vamos pegar uns objetivos de guerra aqui. Tirar a Dinamarca. Praticamente eliminar a Dinamarca aqui da guerra, né? Praticamente eliminar ela da guerra. Let's go. O fato dele tá fazendo isso aqui é muito bom pra mim. Vocês vão pra cá. Ok. Pera, por que esse cara tá andando junto comigo? Eu não quero que você ande junto comigo, Letônia. Você tá porque tá, né? Tá simplesmente porque tá. Simplesmente porque quer. Ele não sabe se ele atravessa ou não. Cara, 28%, 42%. Será que ele vai conseguir quebrar aquele forte ali primeiro que eu aqui? Não faz sentido, né? Ele não tá nem bloqueando o lugar. Oh, God! Tá, essa sede aqui já foi, hein? Tem mais uma sede ali acontecendo. Deixa eu vir pra cá buscar esses exércitos aqui pra eles pararem de me dar trabalho. Nove guarda já está fazendo as devidas sede aqui pra mim. Essa guerra aqui realmente não tem nem cabimento desses caras conseguirem alguma coisa aqui, né? Simplesmente não tem, galera. Simplesmente não tem. Let's go. Perfeito. Deixar um rendimento pra trás. A gente vai pra gente fazer essa sede aqui. Vamos pegar isso aqui de uma vez por todas. Tchau, exército da Dinamarca. Cara, meu exército tá muito insano. Mas muito insano. Tá muito insano. Vou pegar mais seis rendimentos aqui e trazer pra cá. Pra gente começar a eliminar stacks franceses. Tá bom? Hora de eliminarmos stacks franceses. Tá? Esse cara aqui tá em guerra. Tá atacando a Dinamarca. Legal. Você me dá acesso militar? Por favor? Ele me dá. Não, não dá. Não dá por quê? Por que você não dá acesso militar? Porque você é de building. Ok. Ah, então tudo bem. Eu tenho acesso militar ali, né? Eu espero. Eu acho. Talvez. I don't know. Fleet line. Fleet rights. Fleet rights é bom. Beleza. Ficou faltando isso aqui. A galera vai pegar? Tá bom. Então pega aí. Vocês venham todos pra cá, por favor. Você venha pra cá, por favor. Vem pra ali, certo? Exato. Ok. Os seis rendimentos que eu tinha separado estão aqui. Você vem até aqui. E daí eu vou te pegar aqui. Por favor. Let's go. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Você tá com alguma coisa? Tá. Por isso que a galera tá vindo tudo aqui, né? Vocês venham pra cá, por favor. Thank you. Deixa eu desativar isso aqui. Preciso desativar. Ou guarda essa batalha aqui. Não é exatamente boa, né? De novo, Moscavi. Ok. Você me considera um rival? Tamo aí. Esse cara aqui quer o quê? É um tratado de paz. Ai, meu Deus. Até era brincadeira. 30% anexado. Tá tranquilo. Deixa eu pegar esse outro cara. E vamos começar right away. Construir uma Spy Network na França. Tá? Right away. O problema é que isso aqui não vai ser stack life, né? Esse é o problema. Esse cara vai ter condições de bater em retirada. Provavelmente ele vai bater em retirada pra longe. Let's go. Castela. Tá fazendo o quê? Ah, compartilhando mais. Perfeito. Legal. Todo o exército aqui tá pronto, certo? Chief Consolidense. Vocês conseguem vir pra cá? Oh, crap. Oh, ok. Ok, ok, ok. Aquilo ali já funciona pra mim. Navios franceses aqui perdidos. Destruídos com sucesso. Destruí todos. Wow! Stack wipe nos navios franceses. Destruí cinco navios pesados. Na verdade, capturei um navio pesado. Ai, coitado da França. Salvei o acid que tava acontecendo ali. Legal. Ok. Deixa eu colocar esses caras numa posição defensiva urgentemente. Tá? Deixa eu ver. Tem alguma posição defensiva aqui que eu possa ficar? Aparentemente não, né? Esse aqui é um forte que tava caindo. Tá. Deixa eu ver terreno simples aqui. Aqui é sério, é isso? Grasla, Grasla. Eu consigo vir pra cá? Consigo e aqui é o Uldo, né? Perfeito, ok. Então vamos pra cá. Vamos ficar numa posição defensiva aqui por enquanto. Tá? Posição defensiva por enquanto. Os caras aqui tão indo atrás. Legal. Para de não marcar eles levantando aí. Isso aqui é. Isso aqui é pechincha. Isso aqui é tranquilo. Deixa eu fazer uma coisa. Eu quero... Eu quero que isso aqui seja o objetivo da Polônia. E eu quero que isso aqui seja o objetivo da Lituânia. Milão em teoria tá na guerra, mas nem sei cadê o exército de Milão. Eu quero... Eu quero que isso aqui seja o objetivo de... Cadê? Ah, cadê? 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 Milão. Perfeito, ok. E por enquanto é isso, certo? Isso aqui eu posso colocar como objetivo de quem? Quem que eu quero trazer pra cá também. Burro de Flanders, Roland. O resto tá ok. Eu só preciso que esses exércitos aqui venham pra cá rapidamente, tá? Bem rapidinho. Bem rapidinho. Pra gente começar a fazer zoinho aqui. Quantos exércitos você tem em França? 40k. 40k é considerável, tá? 40k é bem considerável. Isso aqui é um lugar que eu posso bloquear aqui do lado. Então vamos bloquear. Vou reunir todos os meus regimentos aqui. Desfazer essas cílias. Eu preciso conquistar um lugar que eu consiga correr. Eu não estou vendo os exércitos franceses que me assustam um pouco. Os exércitos franceses provavelmente estão todos aqui só esperando pra dar um bote. Bem comum que isso aconteça. Deixa eu tentar pegar Artoar aqui pra quemar esse lugar, né? Pra ter um ponto ali que eu consiga fugir. Caso seja necessário. Todo exército polonês, holandês, tá tudo aqui perdido, né? Fazendo nada. Tá bom. Vai a gente mesmo contra esses caras. Eu tenho um resto de exércitos aqui. Deixa eu ver se eu tenho... Eu tenho condições de fazer mais exércitos. Tenho condição de fazer um pouquinho mais de exércitos. Estou muito acima do meu limite naval. Deixa eu deletar aqui alguns barcos mesmo. E talvez um clog. Vou deletar isso aqui. Perfeito. Ok, pessoal. Vamos lá. Os navios franceses estão aqui, tá vendo? Vários navios franceses ali. O que eu vou fazer? Eu vou vir pegar o restante desses exércitos aqui. Vamos ver se a gente consegue. Ok. Vai ter batalha ali. Legal. Essa aqui é uma batalha que me interessa. Uma batalha que me interessa. A gente vai vir pra ali porque destruir navios franceses sempre é bom, né? Ah, eu acho que eu perdi algum barco. Eu não perdi nenhum navio, mas também não destruir os navios deles. Isso aí. Tá bom. Um cog talvez, ou alguma coisa assim. I don't know. Vou pegar esses exércitos aqui. Vocês vão pra cá, por favor. E daí nós vamos começar a fazer aquilo ali. Certo? Fazer a seed aqui. Deixa eu, galera, fazer um escort de rain aqui. Esse escort aqui é bem importante pra mim, tá? Extremamente importante pra mim. E agora eu preciso começar a fazer seed nesse lugar. É, todo... Assim, todos os meus aliados vieram declarar... Vieram atacar a Dinamarca, né? Ah, tá bom. Eu lido com a França. A gente lida com a França. Tá tudo bem. Cadê meus navios? Tá mandando navios. Tá mandando. Tá mandando gás. Você vem pra cá, por favor. Você bloqueia essa região. E eu vou tentar economizar um pouco de menos power. Assim. Perfeito. Legal. Ele pode continuar assim. Então, ok. Perfeito. Não. Eu preciso clicar aqui, né? Vou clicar aqui. Desse lugar aqui a gente já tem acesso a Paris. O que é ótimo. Mas eu sinceramente acho que a França tá começando a se movimentar, tá, galera? Eu realmente acho que a França tá começando a se movimentar pra esse lado aqui. Molly Waller Exaltion é maravilhoso, ok? A gente pegou isso aqui. Eu vou passar isso aqui pra Nova. Agora eu não quero ficar segurando fortes. A gente tá perdendo muito dinheiro com isso. Acho que esse forte aqui também não é um forte interessante se pegar. Vamos passar pra Nova. Deixa eu ver outro forte que a gente tá segurando. Esse forte que a gente tá segurando também. Também é um forte inútil. Nova. Mais algum? Mais algum? Esse aqui ainda tá caindo, né? Mais algum? Aparentemente não. Tem isso aqui, né? Nova. Nova. É maravilhoso alguém pegar aquele aí. Whatever. Vamos nos preocupar porque eu vou movimentar um por vez aqui. Vou aqui pra Valoy. Me dá uma... Um certo... Me dá uma certa coisa. Isso aqui é bem perigoso que eu tô fazendo. Ok? Deu certo. Eu preciso fazer escort nesses terrenos aqui. Pra gente pegar a capital da França. Tá? Aqui eu vou fazer escort de novo. Perfeito. Você vai pra cá. Você vai pra cá. Vou tentar justamente derrubar os franceses ali. Ok. Let's go. Perdendo um pouquinho de novativeness. Tudo bem. Perfeito. E aqui, galera. Eu também vou tentar fazer isso. Esses navios poderiam estar bloqueando essa região aqui. Mas eu nem sei se vale tanto a pena. Na real. Tá indo pra onde? Tá parado, hein? Sério? Bom, então vamos brigar. Não consigo rolar ainda, né? Vai variar. Provavelmente eu vou ver franceses correndo agora pra cá. Pra tentar se salvar. Capturei alguns navios ali. Quantos navios eu estou acima do limite? Quatro navios acima do limite. Oh, holy cow. Tá. Deixa eu ver. Eu vou destruir mais dois cogs. E dois barcos. Você e você, talvez. Opa, tem um cog a mais aqui. A escola aqui também que não tá 100%. Eu quero destruir mais um barco. Cadê? O pior barco. Tem 61 e 65. Eu devolvo esse de 99, certo? Certo. Deleitar isso aqui. Se a gente não fica tão acima do limite. E não perde tanto dinheiro. Certo? Beleza. Vocês venham continuar mais ou menos bloqueando essa região. Perfeito? Ok. Vamos ficar de olho aqui agora. Porque se os franceses se moverem, a gente se segura, né? Ah, sério? Burgood. Poderia obrigar a França a devolver todos os territórios de Burgood, já que existe uma chance real aqui da gente herdar eles. Eu realmente deveria fazer isso. Eu realmente deveria fazer isso. Tá. Agora que a gente tem... Bom. Deixa eu ver como que... Fica quieto aqui. Mais três de... De bônus pra fazer essa sede aqui. Isso tá ok. Tô ali, whatever. Burgundian, whatever. Deixei eles ali. Ó a França vindo, ó. É, a França tá com medo. Ela não vai guerrear contra eu. A minha pessoa, não. Acabei de... Isso tá meio claro, eu acho. Ah, um ponto cinco de inovativeness por um monte de coisa ruim ou isso aqui? Vamos com isso aqui, né? Isso aqui é melhor. Um ponto cinco de inovativeness não vale tudo aquilo ali. Preciso muito da tech up. Vou chamar meu aliado. Não quero... Eu quero fazer core em dancing. Em dancing eu acho que eu quero fazer core. Eu quero clicar aqui. Eventualmente nós queremos. Mas não agora. Fica mal, guys. Tomás declarou guerra em Veneza. Pera que isso aqui é grande. Veneza e Aragão. E talvez Nápoles... Não, Nápoles tá warned. Tá. Interessante. Poderps tão ficando grandões, né? Ah, vamos fazer sede aqui. Defender esse lugar. Perfeito. Talvez eu devesse fazer escort aqui também. Acho que não tem. Ah... Tô gastando muito ponto militar que eu não deveria estar gastando aqui, mas tudo bem. Vamos continuar. Vou pegar esses forts aqui de uma vez por todas. Daqui a pouco a gente consegue simplesmente remover a França da guerra. Vamos ver se é um trabalho tão árduo, não. O que que tá rolando? Sério? Ô, galera! Tem um monte de exército aqui. Vocês vão deixar aquilo ali acontecer, pô? Tipo, faz alguma coisa. Tá zoando, né? Tem canhões aqui? Cara, ninguém... Eu consigo... Um mísero canhão pra cá? Eles tão de brincadeira, né? Vem cá, então. Vamos lidar com aquilo ali. Um burgundiano de portas. Deixa eu passar isso aqui pra Novgorod. Eu tenho um espaço aqui pra fazer... Ah, deixa eu pegar isso aqui. Eu tenho um certo espaço pra fazer... É... Será que vocês deixaram eu lutar sozinho, ok? Vocês tão zoando, né? Fala de brincadeira com a minha cara. Tá. Deixa eu ser consolidente. Vou fazer um Carpet Cid aqui Já que eu estou vendo o exército francês aqui Nesse ponto, acho que tudo bem a gente fazer um Carpet Cid Fazendo essa Cid aqui também É, tranquilo Guerra Sossegada, né? Coitado da França Olha isso Adoro Ah, é muito bom Eu posso pegar a Cavalry Ability Ou posso pegar a Tech Eu vou segurar para pegar a Tech Não vale a pena pegar a Cavalry Ability agora Vamos juntar na guerra? Não, não está Certo? Não está, né? Está? Não, não está Não, já tinha alguém indo para a Main É, mas não tinha ninguém fazendo isso aqui Ok Eu quero tirar isso Você vai para cá Tira isso Tira isso Você Tira isso Você tira isso Certo? Certo, ok Você tira isso Você tira isso Perfeito, ok Burgundian Deixa eu terminar essa guerra, né? Para aumentar minhas chances de, de fato, anexar esses caras Milão, me dá uma mão aqui Milão Me dá uma mão Vamos ver se Milão vem aqui Pronto Milão foi Me ajuda Não consigo pegar aquilo ali Não consigo chegar aqui também não Ok Pegar todo esse norte francês aqui, está bom Coitado da França Enquanto ela está fazendo uma seed aqui, está vendo, galera? A gente já meio que dominou o país inteiro aqui Interessante Vamos para cá Você vem para cá Não dá? Não dá, né? Vai nesse forte aqui, vai Começar a colocar exército em cima dos fortes Para garantir que a seed seja nossa Por essa parte de cima aqui, francesa, já era, né? A gente está pegando mais esse forte aqui Que abre espaço para um monte de coisa E a Lituânia está lá embaixo, né? Fazendo a seed que não é dela Faz sentido Porque faz sentido Ok Aparentemente eles vão ganhar aquela seed ali primeiro que eu Let's go Então É... 35 Camada? Não caia? Ok A gente tem mais uma 35% Camada Vamos lá 35% Ok Maravilhoso Jogo nunca me decepcionou Nova garota Ahn Vamos colocar esse exército aqui Dividir esses aqui em dois Vocês Eu não tenho acesso, né? É um grande problema É um pro Barry Ok Ahn Vamos ver se a gente consegue chegar no nosso destino, pelo menos Oh God Não vai lá Tá Hora de pensarmos em um tratado de paz com você Aqui em França Eu adoraria fazer alguma coisa assim Cara 1300 Ducatos Quanto que a gente vai ganhar? 771? Me parece bom, né? Mais War Reparations Isso aqui Isso aqui é um tratado de paz de responsa, né? Daria uma machucada Na economia e tudo mais da França Mas também não Não seria tão ruim Mas outra coisa que a gente pode fazer também É pedir pra ela Ah, mas isso aqui vai me custar pontos diplomáticos Ah, então Deixa pra lá Isso aqui pode ser um caos velho e mais pra frente pra gente também, né? Então De fato Utilizar só o Mediate Que ela não aceita Mais dinheiro E War Reparations Talvez Esse aqui seja o jeito de ir Ou alguma coisa parecida com isso, né? Power Projection sempre é bom ganhar, né? Eu não preciso exatamente pedir o Power Projection da França nesse momento Pelo seguinte, galera Eu Tenho a possibilidade De ganhar esse Power Projection todo em cima da Dinamarca, tá? Então Então tem isso A gente pode pedir só o dinheiro e tudo mais aqui Agora tem uma outra coisa Que a gente pode dar uma olhada também Se a gente não quer algum possível passalo Aqui nas bordas da França, tá? Porque nós podemos Se bem que eu vou ter Burgundy, né? E Burgundy já tem um monte de clãs aqui É, não sei Eu preciso pensar Nesse tratado de paz, galera Eu realmente preciso pensar Então Por conta disso Eu vou Eu vou encerrar esse episódio E a gente volta No próximo episódio De Europa Universitários 4 Derrubando A A França aqui Tudo bem? Mas aproveitei vocês comigo Que um abraço, Aca E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau